Já de volta do nosso comercial, nós já vamos conversar então com a nossa entrevistada no dia de hoje, uma simpatia de pessoa, e que vai passar vários recadinhos aí para as crianças. Claro, de uma certa forma para os pais, né? Porque é os pais que conduzem as crianças para o dentista. A Rosa Escarpeta é cirurgiã dentista há 32 anos, ela já tem uma bagagem boa. Graduação na Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Ela tem um canal no YouTube, Canção com Lição. Vídeos educativos com orientações e paródias musicais composta por ela. Canal do dentista Rose e do seu amiguinho, o burrinho Tote. Tote quer dizer dentinho, fiquei sabendo por ela que é dentinho. Então nós vamos conversar como que ela começou tudo isso, se ela continua sendo dentista, se ela é dentista, se ela tem tempo de cantar, tudo isso. Agora nós vamos conversar com a Rose, assim vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais sobre ela e também do canal. Mãe, é muito importante, você, essas paródias que ela canta, que está lá no canal no YouTube, procure pôs direitinho, ela vai explicar para vocês e coloque as crianças para ouvir. É muito bom, é bem educativo, eu adorei, amei isso. Tudo bem contigo, boa noite? Tudo ótimo, boa noite, Tamires. Prazer te conhecer. Prazer todo meu, eu estou muito honrada de estar aqui com você e você ter dado essa oportunidade para eu mostrar o meu trabalho e o meu canal no YouTube, que está engatinhando. Estou no começo de um trabalho que eu espero que tenha vida longa. E terá com certeza. Hoje a nossa entrevistada, hoje é dia 12, quando vocês acompanharem esta matéria e vai sair na sexta-feira, né? Mas, e ela está de aniversário? Olha só que gostoso, primeira entrevista na TV e bem no dia do aniversário. E a nossa entrevista, eu tenho certeza que será muito boa. Como que... Bom, feliz aniversário. Que delícia estar aqui. No dia do meu aniversário, não poderia ter comemoração melhor. Nós estamos no distanciamento social, com isolamento social devido à pandemia. Então, que melhor forma de comemorar. Verdade. Mas é isso, eu tomo. Mostrando o meu trabalho, que é um trabalho que eu estou começando e com muita alegria, né? É uma forma de chegar às crianças com música, com paródia musical. Você ainda atende como dentista ou não? Sim, eu atendo como dentista. Eu atendo consultório. Eu tive consultório por todos os anos da minha carreira. Trinta e dois anos. Trinta e dois anos. Com essa carinha de vinte? Obrigada. Bondade sua. E o consultório meu, eu vendi há alguns anos, há poucos anos atrás. Mas eu ainda atuo na prefeitura. Eu trabalho, eu sou concursada pelo SUS. Ai, que bacana. Ela está na área, gente. Estou na área. Estou na área. E foi justo isso que me motivou a procurar uma forma de atingir mais as crianças, né? E aí eu comecei a compor paródias musicais. Eu gosto muito de música, de violão, de poesia. E eu acho que é uma forma das crianças memorizarem, né? E estimular a escovação dos dentes. Não, mas é verdade. Quando a gente fala criança e dentista, Se a criança, quando for ao dentista pela primeira vez, E ela não tiver o devido atendimento pelo dentista, Os cuidados, o carinho, a brincadeira, né? Sim. A criança, às vezes, não quer mais voltar ao dentista. Tem que ter todo esse cuidado, não tem? Tem, tem. As crianças têm que... Nós temos que nos colocar no lugar delas E entender e chegar até elas, chegar até o coração delas. E uma forma que eu encontrei foi com este meu amiguinho, O burrinho Tuti. Tuti significa dentinho em inglês. Então, este aqui é o Tuti e ele está sempre comigo durante os meus vídeos. E me ajudando a fazer também a orientação da escovação. Afinal, ele tem dentes lindos. É isso que eu ia falar. Ele tem uns dentes tão bonitos, né? Sim, branquinhos. Ele adora escovar os dentes. E olha a escova que ele tem, não é? Quando você... No teu consultório, você sempre tem ele junto ou não? Então, na verdade... O Tuti está comigo... Ou você tem só para cantar as tuas paródias? E, neste ano, foi quando começou o meu canal. O Canção com Lição, que na verdade temos dois meses, nem dois meses de trabalho. Então, ele está comigo há pouco tempo. Mas a minha intenção, a minha vontade é poder fazer atividades nas escolas. Verdade. Em entidades filantrópicas, em hospitais, levando música, levando alegria, orientação, sobrescovação, a importância da higiene bucal. Então, isso é verdade, porque os pais... Se ela tiver ele no consultório com ela, isso é até um atrativo. As crianças vão querer ir no consultório para ver ele, né? Sim, com certeza. Com certeza. Isso é um atrativo para as crianças. E, na verdade, no meu canal, Canção com Lição, no YouTube, a abordagem que eu faço não é apenas cantar. A minha intenção é orientar. E, orientando pelos vídeos, nós orientamos os pais e as crianças. Os pais aprendem junto com as crianças. Com certeza, com certeza. Então, é uma forma de levar a informação a todos. O meu foco principal é a odontologia, é a higiene bucal, é a escovação dos dentes. Porém, eu vi a necessidade de outros temas serem abordados. Então, eu coloquei também a respeito da lavagem das mãos. No meu canal tem paródia falando a esse respeito, a respeito do uso das máscaras. Outros assuntos relevantes que eu pretendo ir desenvolvendo neste meu processo de trabalho da evolução do meu canal no YouTube. Agora você tocou num assunto bastante importante. Agora, na época de pandemia, como é que fica o atendimento às crianças? É, está tudo muito complicado. Você só atende as crianças? Neste momento, especificamente de mim, eu estou de férias do meu trabalho. Eu retorno a semana que vem. Ótimo! E neste meu período de férias, eu aproveitei para dar uma turbinada neste meu projeto, neste meu canal Canção com Lição. Ele nasceu nesses meses que eu estava de férias. Já estava na minha cabeça como eu queria. E aí, eu conheci através das mídias sociais, eu procurava alguém para fazer a edição dos meus vídeos, para me auxiliar neste trabalho. E eu vi o trabalho de uma professora de artes. E eu comecei a ver os vídeos dela e era aquilo que eu queria... Aqui da cidade? Sim! A professora Márcia, ela tem também um canal no YouTube. É Márcia Educando com Arte. Bom, está convidada para o programa já também. Ela é maravilhosa. E ela faz a edição dos meus vídeos. E ela entendeu que eu queria algo colorido, algo atrativo para as crianças. O uso de desenhos. Ela trabalha com o avatar. Está também... Eu tenho o meu avatar. Ficou lindo. E nós estamos preparando uma historinha com o meu avatar. É um vídeo que deve sair ainda esta semana. Ai, que bom! E porque eu quero diversificar. Eu escrevo historinhas, nas historinhas, colocando os temas pertinentes ao cuidado, à saúde bucal. E as músicas também, as paródias, as orientações. Então, eu pretendo fazer um canal bem diversificado. E usar toda a bagagem profissional que eu tenho neste período todo de trabalho. E usar nos meus vídeos. Eu pretendo fazer vídeos com orientações a gestantes também. Ai, que bom! Ótimo! Porque, para as crianças, a primeira dentição, para que a cárie não chegue. Então, as mães têm que saber os primeiros cuidados. A importância da amamentação, para o bom desenvolvimento da dentição. Então, em cada vídeo, eu pretendo colocar um tema que eu, como dentista, acho importante. A chupeta deve estar envolvida. Nossa, como! Eu desconfio que a chupeta deve estar envolvida nas paródias. Eu escrevi uma historinha a respeito da chupeta. Ela deve aparecer. É porque os pediatras não são a favor de chupetas. Sim. Dentista, muito menos. Por quê? Se eles são contra, porque algo tem de errado. Algum agravante. É, nós somos a favor, na verdade, da amamentação. Para, além da imunidade, fortalece toda a musculatura. E ajuda a um bom desenvolvimento. Para que futuramente não precise fazer tratamento ortodôntico também. Então, tem muita importância. Então, assim, são muitos temas. Muitos temas. E como eu tenho a especialização também em saúde da família e gestão do SUS na odontologia, eu vejo os temas que precisam ser trabalhados. E eu estou transformando isso em vídeos. Olha só. Olha só que bonito. Ela está bem envolvida com a saúde, né? Você tem muitas pacientinhas? Pacientinhos? Sim, 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 sim. Eu adoro atender. Eu atendo, como na prefeitura, eu atendo adultos e crianças também. Mas eu gosto muito deste atendimento à criança. Porque a partir do momento que ela está conquistada, aí é até mais tranquilo do que com os adultos. É muito prazeroso mesmo. O que fazer para conquistar uma criança quando vai ao dentista? Qual o procedimento, doutora? Ah, eu acho que é o carinho, né? É o carinho. A forma de receber ela no consultório? Sim, eu acho que nós entendermos os medos e transmitir segurança e transmitir carinho. Então, afinal, eu como dentista, eu estou ali para ajudar, né? Então, eu não vou fazer nada que não seja bom para ela, né? Então, nesse entendimento e o conhecimento e a empatia, aí alguns... Pode ser um pouquinho mais difícil, né? Mas nós temos que entender. Eu, na minha trajetória, não costumo ter muita dificuldade com as crianças, não. O avental dela já é bem atrativo. É escova de dente, é dente. Sim, sim. Ali tem de tudo que se relaciona à criança. Tem escova, isso. Tem escova de dente, tudo. Muito bonito. Ela vai cantar agora. Já que nós falamos da pandemia, nós falamos de máscara, vamos com essa tua paródia, pode ser? Você aceita? Ou você prefere uma outra? Lavar as mãos, máscara. Ah, os mascarados. Isso. Eu fiz uma paródia pensando neste retorno às aulas, né? É verdade. E aí, eu uso uma paródia a respeito disso. É, mascarados contra os vírus. Quando eu coloquei os vírus, porque sim, é o coronavírus, é a respeito da covid, mas também, se nós estivermos até somente resfriados, nós evitamos de transmitir esses vírus também. Com certeza. Todos os vírus que são pela respiração, né? Então, vou tentar. É uma gracinha, ela cantou. É, mascarados contra os vírus também. Se não há paração, só para você. 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 É gostoso. E você aprende bem fácil as músicas da doutora Rose. A intenção é essa. São letras simples, músicas simples. Para memorizar é fácil. Para ser memorizado e para estimular. E este momento tão difícil que nós estamos vivendo, nós temos que transformar em algo lúdico, né? Para chegar até as crianças. E as crianças adoram. É verdade. Eu vou para o comercial agora. Na volta, nós vamos falar um pouquinho a respeito do projeto do governo, né? Que tem saúde nas escolas. Tem. É o programa Saúde nas escolas. É o projeto Saúde nas escolas. Então, o que acontece com isso? As escolas, depois vamos saber com a doutora Rose, se ela for chamada, se ela for no colégio particular, se ela vai estadual, onde que ela pode ir. Então, quem sabe ela pode ir em todos, né? Claro, sempre agendando a ida dela nas escolas para as crianças estarem todas organizadinhas, esperando pela doutora Rose, que é um barato ouvir ela. Sério mesmo. É muito gostoso. É educativo e vale a pena. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esse projeto do governo Saúde nas escolas? Então, pensando nesse projeto, como eu trabalho em prefeitura, nós sabemos da importância dos projetos do governo e um deles é o programa Saúde na Escola. E nós, como dentistas, nós fazíamos escovação supervisionada nas escolas, distribuição de escovas, orientações ao vivo. E como isso não foi mais possível devido à pandemia, né? E aí, sem termos mais aulas presenciais, a forma que eu encontrei foi começar a fazer vídeos em casa. Eu comecei colocando um celular e continuo assim. Como todos nós, nós reinventamos. E você se reinventou de uma forma muito boa. Coloquei o celular no tripé. E comecei a falar com as crianças a respeito da escovação e usar as paródias musicais para estimular. Então, este meu canal no YouTube, que, aliás, eu vim para divulgá-lo e, por favor... Ela está começando, gente. Vamos curtir. Entrem lá. Inscrevam-se no meu canal, compartilhem. É um canal no YouTube, Canção com Lição. Ele está sendo feito com muito carinho, com muito colorido. É algo para ser atrativo para as crianças. E tem uma sequência de vídeos. Apresento o meu burrinho, o Tucci. Tem um vídeo específico sobre ele. Que, aliás, ele canta também. Vejam, ficou muito bonito. E também das festas juninas que eu fiz. Então, temos uma sequência de vídeos. E também sobre a lavagem das mãos, sobre o uso das máscaras, sobre a escovação dos dentes também, a técnica correta, o passo a passo. Estamos preparando uma historinha também, que eu acredito que vai ficar muito bonita. O negócio dela é criar. Ah, eu gosto de inventar. Criação é com ela. Isso. E quando teve a pandemia, começou, e eu fiz para as escolas, eu fiz dois vídeos que foram usados como aulas remotas. E, na sequência disso, eu fiz um vídeo também do dia 25 de outubro, que é o dia do dentista. Verdade. E aí eu fiz um vídeo em homenagem aos meus colegas. O ano passado eu fiz este vídeo. Este ano, estou pensando o que vou fazer. Mas, por favor, vamos curtir a página no YouTube, então. Isso. Inscrevam-se. Nossa, ela vai cantar mais uma paródia agora, depois, na volta, eu converso mais um pouquinho com ela. Como que você deve fazer, você, professor, você, diretor, no caso de escolas, qual o procedimento para fazer com que a doutora Rose vá para a sua escola, quando as aulas voltarem, tudo direitinho, tá bom? Então, na volta, ela fala sobre isso. Bom, só está parado. Eu vou cantar, então, esta música que eu fiz em homenagem aos meus colegas dentistas. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti Uma delas é o seu dentista Que cuida do seu sorriso com muito amor Com dentes fortes e bonitos É muito mais fácil a gente viver e sorrir Também nós temos o auxiliar de saúde bucal Que ensina as pessoas como é importante da boca cuidar Fio dental é essencial Para toda sujeira entre os dentes não se acumular E nenhum dente ser esquecido Para nunca doer e também nunca acariar Segura a escova na mão Sorria e escove os seus dentes e a língua também Que a vida é tão boa, parceiro E o nosso sorriso não pode nunca se apagar Ai, que delícia Isso é uma delícia Isso não é só para as crianças, não é para a gente também É muito bom ouvir ela Não sou cantora, não tenho voz Mas parabéns pelo teu trabalho A música é um caminho muito gostoso Um projeto lindo seu Para chegar ao coração das crianças Eu acho lindo esse projeto dela, muito gostoso Mexeu com criança Olha, gente, é tudo de bom, né? Agora, os diretores de escolas que estão aí assistindo a gente neste momento Como fazer? A doutora Rosa Escarpeta é da cidade de Umarama, Paraná, tá pessoal? Nós entramos em muitos outros estados e até países Então, ela é da cidade de Umarama, no Paraná Como que os diretores da nossa cidade ou dos municípios Fazem para entrar em contato contigo Para você cantar na escola, para as crianças? Sim, este é um objetivo futuro É, no momento eu tenho este canal no YouTube Canção com lição Que é aberto e é de livre acesso E que as pessoas podem compartilhar Já tem professores compartilhando os meus vídeos Usando nas suas aulas E isso me deixa muito feliz Então, só pelo YouTube Inclusive, eu estou tentando trabalhar de uma forma Com a letra da música impressa Em PDF Para as crianças aprenderem a cantar Com desenhos para as crianças pintarem Para serem usados como atividades Em relação a entrar em contato É pelo direct do Instagram Que eu tenho lá também É roseescarpeta.odonto E pode ser pelo meu e-mail E pelo canal do YouTube mesmo Eu acho que podemos realizar trabalhos muito bonitos Nas prefeituras Nas escolas Nas escolas Nos semeis Nas creches Até em creches Em creches Em instituições filantrópicas Também será um prazer para mim Assim que passar a pandemia Eu e o Tuti vamos adorar visitar todos vocês Por enquanto Nos conheçam Pelo nosso canal do YouTube Canção com lição Façam a sua inscrição Façam comentários Compartilhem Para que o nosso canal cresça Para que o nosso trabalho Tenha uma maior visibilidade E é uma alegria Eu estar aqui no programa da Tamires É um privilégio para mim Essa oportunidade O privilégio é nosso De mostrar esse meu projeto Que está se iniciando Que eu tenho esperança Que ele dure por muito, muito tempo Que eu acredito que vai ajudar muito as crianças Eu tenho vontade também de visitar hospitais Eu acho que a ala pediátrica Aqui na nossa cidade de Moarama Vai ser um prazer para mim Assim que isso seja possível No momento estamos Vídeo e distanciamento social Não é? Por enquanto sim, né? Vamos cantar mais uma? Vamos Então tá Eu vou cantar uma Que tem um vídeo Escovando os dentes com a dentista Rose Escovando os dentes com a dentista Rose Eu explico passo a passo Da escovação em detalhes E finalizo com uma paródia musical Esse é bom demais Meu dentinho está limpinho Pois já sei como escovar Como escovar Aprendi com a minha dentista Escova a creme e também o fio dental Escova a creme e também o fio dental Escova a creme e também o fio dental Fica bem branquinho O dente limpinho Nunca vai doer Escova, escova Todos os dentinhos De todos os lados E a língua também Então, nós acompanhamos as paródias Da doutora Rose Muito bacana Agora nós vamos ver um vídeo dela Um pouquinho do vídeo E eu já volto para falar Para, claro, me despedir dela E é tudo de bom, né? Eu estou amando essa situação Vamos ver então o vídeo juntas? Era uma vez Um dentinho Que foi convidado Para uma festinha de aniversário O dentinho ficou muito feliz Oba! Vou comer muitos salgadinhos E doces gostosos Brigadeiro, beijinho Cajuzinho Cajuzinho Pastelzinho Coxinha Kibe Hum! Uma imensidão de comidas gostosas Ah! E ainda tem o bolo de aniversário De que sabor será o bolo? Adoro o bolo de chocolate Hum! Que delícia! O dentinho O dentinho Caprichou no visual Usou o fio dental E a escova Com creme dental Também fez Bochecho Com enxaguante bucal Para chegar na festa Todo limpinho E cheiroso Chegando lá O dentinho Brincou E conversou Com os amiguinhos Cantou Parabéns Para você E se esbaldou Comeu de tudo E também bebeu Refrigerante Quando a festa acabou O dentinho Voltou para casa Estava todo sujinho De tantos doces E coisas gostosas Que tinha comido Mas estava Tão cansado Que ficou com preguiça E dormiu Sem usar a escova de dentes O creme E o fio dental Enquanto o dentinho Dormia Uma bactéria Que passava por ali Olhou para o dentinho E pensou Nossa Quanto doce gostoso Tem nesse dentinho Dorminhoco Oba Esta noite Vou tirar A barriga Da miséria A bactéria gulosa Começou a comer Os doces Que estavam Grudados No dentinho Adormecido Comeu E comeu Comeu tanto Que comeu Até um pedacinho Do dentinho Todo sujinho E adormecido O dentinho Acordou Assustado E com dor Ai 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 O que está acontecendo? Sai pra lá Sua bactéria Você está me machucando A bactéria Deu risada Ha 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 Quem mandou Você comer Doces E não se limpar Com a escova De dentes Antes de dormir? O dentinho Ficou tão triste Se olhou No espelho E viu Que estava feio Por causa Do buraquinho Que a mordida Da bactéria Gulosa Fez nele Ai O que vou fazer? Quem vai me ajudar? Agora Estou com uma cárie E está começando A doer Mas daí O dentinho Se lembrou Da sua amiga Dentista E disse Já sei O que vou fazer Vou ao consultório Da minha amiga Dentista E ela Vai me ajudar O dentinho Foi ao consultório Da sua amiga A dentista Rose Que limpou Com cuidado Toda aquela sujeira E removeu Toda a cárie Meu dentinho Está sujinho Comido Se não escovei Não escovei Agora Abri Um buraquinho Vou ao dentista E o meu dente Vai sarar Bom Vocês acompanharam o vídeo Lindo, né? Ela trabalha muito bem É uma É bem engenhosa Ela Bem criativa Eu amei esse projeto Espero que esse projeto dela Vasse Muito longe Que fique muitos anos E sempre criando Algo diferente Envolvendo as crianças É lógico E hoje Como ela está de aniversário Eu fiz um bolo Para ela Um bolo fit Porque ela é fit E eu estou aprendendo A fazer muitas coisas fit Esse bolo Eu vou passar para vocês ainda Eu inventei ele hoje E ele ficou muito gostoso Vai de farinha Não vai leite Não vai trigo também Não vai água Açúcar Eu vou explicar para vocês depois Mas eu tenho certeza Que ela vai gostar Feliz aniversário Ah, obrigada Espero que ela goste Eu vou querer a receita Com certeza ela vai querer a receita Porque esse bolo É bem gostoso E ele fica bem macio Vai amido de milho Vai aveia E vai fécula de batata Então Eu não imaginava Que esse bolo Que eu criei Não sei se tem alguma receita Talvez tenha Porque esse povo Inventa tantas coisas E fazem tantas coisas Deliciosas E eu fiz esse bolo A cobertura desse bolo É chocolate 60% Mas com hortelã Tamires Aprovadíssimo Adorei Você gostou? Adorei De coração Perfeito Então eu tenho dois bolos fit Para passar para vocês Olha que delícia Fazendo aniversário Entrevista com a Tamires Mostrando o meu projeto E ainda ganhando o bolo Maravilhoso Que Deus abençoe grandemente A sua vida Amém Muitos e muitos anos Amém E com saúde Muito obrigada E sempre na presença de Deus Amém Que todos os teus projetos Tenham a benção dele Como nós aqui também Trabalhamos dessa forma Sempre na presença do Senhor Amém Obrigada por ter vindo Eu é que agradeço O convite Beijos e abraços Para você e para a sua família Obrigada Gente, eu vou para o comercial E na volta eu estarei com vocês Com uma culinária Tchau 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 Tchau